O comércio do DF deve ter um aumento de cerca de 20% nas vendas agora nesse final de ano, quase 10 vezes mais do que no ano passado. Tudo isso, é claro, por causa da vacinação contra a Covid-19 e também a flexibilização no comércio. E tem um outro lado que é muito bom nessa história. O comerciante vendendo muito, ele precisa contratar muito também. E devem surgir, nesse final de ano, cerca de 2 mil vagas temporárias de emprego. Confira nessa reportagem que eu preparei para vocês. Maria Lúcia estava desempregada há quase um mês. Ela conta que foi desligada da empresa onde trabalhava no Ceará por causa de corte de gastos. Veio a Brasília em busca de oportunidade e já foi contratada, de forma temporária. É uma coisa completamente nova, mas eu estou aprendendo muito com a dona, com as meninas, elas estão me ajudando bastante. Mesmo não tendo experiência, está sendo muito gratificante, muito importante para mim esse momento. A nova vendedora de calçados está feliz, mas não vê a hora de ser efetivada. Futuramente iniciar minha faculdade, né? E me estabelecer aqui em Brasília, né? A contratante é a Eleni, que comemora o bom momento nas vendas. Já completou 5 vagas temporárias e já pensa em efetivação. Porque a gente está na expectativa que vai aumentar muito as vendas e a gente vai aumentar os funcionários. Com as comemorações de fim de ano, o comércio do Distrito Federal pretende gerar entre 1.800 e 2.000 vagas temporárias. Tudo isso para suprir a demanda de consumo do período. Segundo a Fê Comércio, das 512 empresas ouvidas, quase 20% pretendem contratar temporários. Sebastião Abrita, vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista do DF, o Sindy Varejista, afirma que de 10 a 20% das vagas temporárias devem se transformar em contratações definitivas no início do próximo ano. Os setores que mais contratam são as lojas de roupas, calçados e brinquedos, que necessitam de balconistas, atendentes, caixa e segurança. Depois de registrar a pior marca histórica na pesquisa sobre expectativa de vendas durante o Natal, no ano passado, por causa da pandemia, o comércio do DF retoma os índices do período pré-pandemia. Segundo a pesquisa, os comerciantes esperam um aumento de 20,59% nas vendas. Em 2020, o número correspondia a 2,2%. Outro dado do estudo é a expectativa de quantos consumidores devem gastar. Em 2020, quem pretendia comprar um presente previu gastar R$ 216. Agora, o consumidor espera investir R$ 344,00 em média. Já os lojistas acham que o consumo médio deve saltar de R$ 153,00 para R$ 194,00 em 2021. Com relação às formas de pagamento, 69% dos lojistas esperam vender mais no cartão de crédito, enquanto 21% no cartão de débito e 9% em dinheiro. O consumidor está sentindo confiança em ir às compras presenciais, ao contrário do que aconteceu no final do ano passado. É atribuído ao novo cenário vivido pela economia, o alto índice de números de pessoas vacinadas e a queda na contaminação da pandemia. É atribuído ao novo cenário vivido pela economia 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 vivido